O CINEEC Sob o signo nuclear não-obrigado, pretendendo alertar, prevenir e sensibilizar pessoas, instituições e governos para os perigos que a exploração de energia nuclear traz ao planeta e à qualidade de vida dos cidadãos, o CINEEC recebeu documentários oriundos de 30 países. Para celebrar os 22 anos de existência foram selecionados 90 filmes que farão parte integral da programação desta edição, 27 dos quais realizados ou co-produzidos por portugueses. Para além de ações especiais, a seleção oficial de filmes será repartida por várias secções competitivas como longas, médias e curtas-metragens internacionais, séries, documentários e reportagens de televisão, longas, médias e curtas-metragens da lusofonia e ainda uma secção dedicada ao panorama regional. O certame inclui ainda um conjunto de atividades desenvolvidas ao longo dos oito dias de festival, entre as quais se encontram conferências, concertos, workshops e exposições que se conjugam por vários ciclos de cinema. Recorde-se que o CINEEC é um dos festivais de cinema ambiental mais antigos do mundo e um dos fundadores da plataforma internacional Green Film Network que congrega 28 festivais internacionais da categoria Ambiente. A presente edição terá como convidado especial o Finca, o Festival Internacional de Cinema de Buenos Aires, Argentina. Toda a informação sobre o CINEEC está disponível para consulta no site cineeco.pt